Mas para eu chegar a essa revelação, irmão, foi preciso muita revelação noutra área para poder chegar a lá. Pergunto, meus amados, se Satanás teve dois milênios, Israel teve dois milênios, acham que a igreja cristã vai ter mais que dois? É no sétimo milênio, o primeiro já passou, o segundo já passou, já estamos no fim do sexto e no sétimo ele vai chegar. Que Jesus volta no sábado, volta. Não, não vamos passar mais um milênio aqui não, não vamos esperar um novo ciclo não. É no sétimo que eu espero Jesus. Que geração? A geração que começou no dia sete de junho de 60 e velho. Quanto dura uma geração? Quarenta anos. Uma geração, quantos anos de sessenta e sete, vai até quando? Dois mil e sete. Olá gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Teológica. Meu nome é Sônia Graça e Paz e hoje eu vou falar para vocês de uma pessoa muito querida, que é a pastora Valnice Milhomes. Olha gente, eu conheço ela de 1900 e antigamente. E recentemente eu vi um vídeo dela e estava falando justamente sobre a guerra em Israel. Eu não pude deixar de notar que ela fez uma nova previsão sobre o fim do mundo, sobre o apocalipse. Bem, se vocês não conhecem ainda a pastora Valnice Milhomes, ela é uma pastora muito importante no cenário evangélico brasileiro. Ela tem a sua relevância, mas ela teve um auge, bem quando era bem jovenzinha, né? Ela viralizou naquela época, não tinha internet, mas se tivesse, gente, com certeza seus vídeos estariam aí em todas as redes sociais. Ela foi muito importante para a igreja. Só que muitas vezes, à medida que a pessoa vai conseguindo nome, conseguindo uma importância, ela precisa estar sempre buscando assunto, né? E acabou que ela quis fazer uma previsão da volta de Jesus Cristo. Nós estávamos caminhando para a virada do século, para o ano 2000, né? E para o século XXI. E foi onde tinha muita comoção. Principalmente quando a gente passou por 1999. Quem já era evangélico nessa época já deve ter lembrado. E aí invertia o 1999, a meia, 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 jogava fora o 1. E muita coisa foi pensada, imaginada naquela época. Então, sempre nas viradas dos séculos, o mundo fica numa expectativa de que algo marcante venha a acontecer. E principalmente quem é cristão, pensa no apocalipse, pensa no fim do mundo. Mas não só quem é cristão. Tem muitas histórias também sobre os povos que, em viradas de datas, também pensam em algo apocalíptico, né? Em algo de fim do mundo, catástrofes. E acabou que, em algumas pregações, a pastora Valnice acabou prevendo, né? Que a volta de Jesus seria no ano 2000. E ela faz uns cálculos ali. E ela errou feia, né, gente? E isso tirou muita credibilidade dela. Mas também não apagou o nome dela no nosso meio. Desde que tudo isso aconteceu pra cá, a gente vê o amadurecimento dela, o amadurecimento do ministério dela. Uma pessoa que muitos podem confundir. Porque já que ela é uma pastora e ela está à frente de um trabalho, existe um movimento que não aceita mulheres pastoras. E ela ainda é solteira, não tem filhos. Mas eu creio que, por mais que eu entenda como teóloga, tanto um lado que pensa que não pode existir, né? Pastora diz que é antibíblico. E outro lado que pensa que pode. Eu entendo os dois lados. Ela está aqui como um instrumento de Deus. E tem sido benção. Não é uma pessoa que tem feito mal, não, pro meio evangélico. E que está aí como exemplo. Principalmente que no nosso meio tem muitas mulheres que são sozinhas, são solteiras. São até chamadas de solteironas. Ou viúvas. Ou divorciadas. E que não querem realmente mais um relacionamento. E ela está aí como um exemplo de uma mulher que pode ser casta e que pode estar aí frutificando. Mesmo não tendo constituído família, ela fez ali da igreja a sua família. Fica como exemplo e como um incentivo a tantas mulheres que às vezes se sentem incompletas. Por não ter um marido, por não ter um filho, pela idade estar avançando. Mas faça do Senhor a sua companhia. Faça de Jesus o seu esposo. Você pode sim frutificar e pode ter uma vida plena e feliz tendo o Senhor no seu coração. Muitas pessoas têm marido, filho, netos. E não frutificam no Senhor. Não conhecem a Deus. Tem uma vida miserável. Ou então estão dentro da igreja vivendo de aparência. Não digo que isso é regra, claro que não, né gente. Mas estando realmente no Senhor, não importa o seu estado civil. E a Valnice, ela é uma das provas vivas aí de uma pessoa que tem frutificado muito no reino de Deus. Mostrando e provando toda a minha simpatia que eu tenho por ela, né. Com respeito que eu faço esse vídeo. Mostrando uma pregação que ela fez anteriormente, quando ela preveu a volta de Jesus. E de novo, uma pregação super recente, agora na guerra de Israel. Que ela de novo, ela prevê. Mas não a volta de Jesus. É pra vocês verem o quanto ela mudou. Ela tinha suas convicções lá atrás. E hoje as convicções delas estão completamente mudadas. Não vamos aqui ficar aí fazendo profecias aleatórias e tolas da nossa própria cabeça. Interpretando a Bíblia do jeito que a gente acha. Porque muitas palavras proféticas da Bíblia, só vamos compreender mesmo quando elas aconteceram. Certo? Já falei demais, mas o suficiente para tentar desmistificar algumas posturas dos profetas de última hora. Ficamos com a palavra, essa eu aceito. Que haverá espanto, sim, já estamos vendo espanto. Mas nós continuaremos a ver estas coisas. Sabemos que os sinais mostram a proximidade de Cristo. Mas a presente guerra não é o sinal de que vai ter terceira guerra mundial. E de que a última coisa que vai acontecer, porque não é. A guerra, desde que Israel voltou, é uma atrás da outra. Não está dizendo agora vai haver a terceira mundial? Calma. E estamos nos fins dos tempos? Sim, estamos nos fins dos tempos. Mas essa não é a guerra afinal. É mais uma. É mais uma. Quanto tempo vai durar? Provavelmente não tanto tempo quanto às vezes se diz vai durar. O próprio Senhor está dizendo que vai durar muito. Por quê? É muito complicado. Tudo é muito complicado. Não haverá paz. Até que Jesus Cristo venha. Porque a paz vai ser o príncipe da paz. Só que a Bíblia deixa claro. Que o Messias virá quando? Quando se disser paz, paz. Então não estamos nesse período ainda. Pelo contrário. Nós estamos em período de muitos conflitos. Há muitos conflitos. Só que, gente. Desde que eu me entendo por crente. Sempre gostei de escatologia, do apocalipse. Eu como moro no Japão. Tem muita tecnologia atrelada aqui. Tudo que acontece de novo, acontece aqui. E está sempre com a tecnologia de ponta. Eu acabo vendo o apocalipse com uma tecnologia muito avançada. E que ainda não existe no nosso tempo presente. Muita coisa que eu vejo ali no apocalipse de tecnologia que ainda não existe. A marca da Besta é uma dela, gente. Se for realmente algo digital. Ou algo que vai ser imposto. O mundo inteiro não comporta uma tecnologia para isso. Entre outras coisas que, à medida que vai avançando o texto ali de apocalipse. Você é extraordinária a tecnologia que o mundo vai atingir. Tanto na medicina, quanto na tecnologia de inteligências artificiais. Para fazer de praticamente tudo. Então, eu ficava assim, admirada de ter pastores anteriores. Na nossa geração. E também na nossa geração. Que ficavam prevendo a volta de Jesus para antes de 2000. Sendo que eu achava, nossa, não tem nem como todo olho ver. Como a Bíblia fala, todo olho verá. Não tinha como, gente. Nem celular não tinha. Não existia nem internet. Filmes chegavam para a gente dez anos depois. Muitas vezes para a sessão da tarde. Então, a gente não soube de muita coisa. Agora que tem YouTube, que tem Netflix e tudo mais. A gente fica sabendo mais sobre o que aconteceu no mundo da nossa geração. Que antes não tinha escola. Não tinha jornal. Não tinha TV. Que realmente falasse as notícias de uma maneira mais clara, mais esplanada e democrática. Vocês sabem do que eu estou falando. E o que eu achei interessante nessa pregação, nessa nova pregação da pastora Valnice. É que agora que a tecnologia avançou, ela retrocedeu na questão dos sinais do apocalipse para o nosso tempo presente. Então, acho que ela está invertendo um pouco as coisas. Então, neste vídeo, nós vamos assistir aquela pregação anterior dela, lá do século XX. E a pregação atual dela, o trecho, que ela fala sobre a guerra de Israel. Para vocês notarem a diferença de pensamento, ou o que ela chama de revelação, que ela teve anteriormente e que ela tem agora. E o que para mim, naquela época, quando eu ouvi, eu achei que ela estava viajando na maionese. Ela estava mesmo. E agora que o mundo avançou e tem realmente mais tecnologia para que o apocalipse se cumpra, está tendo sinais, gente. É guerra em cima de guerra. Aqui eu sinto mais essa guerra por ser o Japão. Para o coreanozinho, o norte-coreanozinho, ele parou de jogar míssel em cima do Japão. Mas antes de ter estourado a guerra de Israel contra o Hamas, estava direto. Nós temos a Rússia, a China aqui do ladinho, são os nossos vizinhos, eles são gigantes. E as guerras estão se desenrolando lá do outro lado. Mas a China quer muito, quer muito realmente que a guerra se vire para esse lado. E a mídia aqui no Japão fala que uma guerra pode estourar em relação a Taiwan até 2027. Putin saiu do ninho, está viajando aqui pela Ásia, conversou com o ditador norte-coreano. Lideranças dos árabes que estão envolvidos nessa guerra foram até a Rússia agora essa semana para falar com as lideranças da Rússia. Então as coisas estão se encaminhando, né gente? E tem grandes terremotos que estão acontecendo no Afeganistão, furacão no México, tantas outras coisas que estão acontecendo. Violência, é um mundo espiritual, mal, violento, estão soltos aí pelo mundo. Então é preciso ter muito cuidado e estar em oração. Os discursos que a gente vê também dentro das igrejas a favor do terrorismo. Eles estão repetindo coisas, até eu coloquei o vídeo de uma atriz israelense que ela fala que está tendo um ativismo na mídia que está penetrando também. Aí é o que eu falo, né? Está penetrando um discurso dos pastores dentro da igreja, mas que na verdade são discursos antissemitas. São códigos, né? Que grupos terroristas jogam para a mídia e o povo está aí replicando. Nós te ensinamos. Nós te ensinamos. Nós te ensinamos de o que, do rio para o mar, Palestina vai ser free, parece-se. Nós te ensinamos de os dangers do slogan que esse slogan ser usado para likes e shares e virtude de celebridade, signando no TikTok e Instagram. No 7 de outubro, Hamas nos mostrou o que, do rio para o mar, realmente significa. Então, nesses tempos é preciso pedir a Deus muito discernimento e sabedoria para que a gente venha saber discernir os tempos. Porque foi isso mesmo que Jesus falou que nós precisamos buscar. Então, fiquem com o vídeo da pastora Valnice do antes, quando ela preveu a volta de Jesus, que não aconteceu na data, né? Ela marcou uma data e agora que as coisas, os sinais estão mais evidentes, que a tecnologia avançou e que ela tem uma opinião bem diferente e ela acaba fazendo um outro tipo de previsão. Vamos assistir. E naturalmente, no espaço de encontro desse, é impossível jogar para fora todo o conhecimento que Deus nos tem dado e as revelações sobre essas coisas. Pergunta, meus amados, se Satanás teve dois milênios, se Israel teve dois milênios, acham que a igreja cristã vai ter mais que dois? E Deus abriu seis dias, trabalhará, mas o sétimo descansará. O sétimo é o descanso. Resta ainda o repouso sabático para o Filho de Deus. Valnice, você é sabatista? Aleluia! Quem mudou o dia de sábado para domingo não foi a igreja. Foi o imperador. E a igreja consentiu. Meu assunto é que o sétimo dia é o dia do Senhor e Ele virá no seu dia. Não virá no primeiro da semana não, Ele vem no sétimo dia. É no sétimo milênio, o primeiro já passou, o segundo já passou, já estamos no fim do sétimo e no sétimo Ele vai chegar. Quer dizer, Jesus volta no sábado e volta. Não, não vamos passar mais um milênio aqui não, não vamos esperar um novo ciclo não. É no sétimo que eu espero Jesus. Mas para eu chegar com a revelação, irmão, foi preciso muita revelação em outra área para poder chegar ali. Revelação na área da aliança, revelação na área da vida de Cristo, até que de repente o Espírito abriu o meu entendimento para essas coisas no reino do Espírito. Quem sabe o dia eu falo só sobre isso. Isso aqui é de passagem para ver Jesus volta no sétimo dia. Que geração? A geração que começou no dia 7 de junho de 60 e velho. Quanto dura uma geração? 40 anos. Uma geração com 167 vai até quando? 2007. Faltam quantos anos para completar uma geração desde a restauração de Jerusalém? 17 anos. Jesus não disse exatamente o dia. Ele só disse que a igreja não ia ser apanhada de surpresa. A igreja não. O mundo sim. A igreja não. É o que está escrito em 1ª, 3ª, 1ª, 5ª. 5ª. Virá como ladrão de noite o dia do Senhor para o mundo. Mas ele diz, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Diga, eu não estou na treva. A vida de Jesus, para mim, não será como ladrão de noite. Queridos, é muito complexo. Não temos resposta. E a minha palavra é, não vamos aqui ficar aí fazendo profecias aleatórias e tolas da nossa própria cabeça, interpretando a Bíblia do jeito que a gente acha. Porque muitas palavras proféticas da Bíblia só vamos compreender mesmo quando elas acontecerem. Certo? Então, nosso papel é estar orando, intercedendo e sabendo que o problema não é político. Não é territorial, como vocês acabaram de ver. É espiritual. É espiritual. O islam quer a destruição. Mas quem é que está por trás das pessoas? Satanás. A nossa luta é contra principados. A nossa luta é contra principados. Sei que já falei demais, mas o suficiente para tentar desmistificar algumas posturas dos profetas de última hora. Ficamos com a palavra, essa eu aceito, que haverá espanto, sim, já estamos vendo espanto. Mas nós continuaremos a ver estas coisas. Sabemos que os sinais mostram a proximidade de Cristo. Mas a presente guerra não é o sinal de que vai ter que ser a guerra mundial e de que a última coisa que vai acontecer, porque não é. Há muitas coisas envolvidas e temos que buscar sabedoria para eles. E quanto a nós, fecha a boca para não andar condenando nem A nem B, isolando o ódio, porque todos são amados de Deus. E nós temos que trazer a nossa intercessão, os filhos de Abraão, os filhos de todos os lados, para que venha um arrependimento. Porque sabemos que quem está por trás de tudo é Satanás.